Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal da Classe de Carros, hoje eu apresento a vocês este belíssimo hatch sinônimo de eficiência, bom custo-benefício, aqui temos um Toyota Yaris na versão XL, ano 2020, é um hatch completo de série, 4 pneus novos, rodas de liga leve, dê uma olhada aqui nos detalhes, som aro 15, perfil do pneu 185-60, veículo na cor cinza, retrovisores com indicadores de seta, faróis de neblina, luz de condução diurna, a chave do veículo é presencial, com alarme integrado, travamento das portas por aproximação, acabamento interno revestido em tecido, vem com vidros elétricos e automático nas 4 portas, bloqueadores de vidro, travas elétricas, incluindo o travamento central delas, aqui os retrovisores também são elétricos, tem controle de tração e estabilidade, aqui os controles dos faróis de neblina, você tem ali o ajuste de altura e profundidade do volante, tapetes personalizados, abertura interna do tanque de combustível, os bancos também com ajuste, revestidos em tecido com linhas na cor azul, é um veículo de ano 2020, carro extremamente novo, a partida é aqui pelo Start Stop, quilometragem na tela, o veículo conta com a direção assistida, uma assistência elétrica, volante multifuncional, aqui os controles de som, tem conexão via Bluetooth, espelhamento de tela aqui pela central multimídia, ela também inclui câmera de ré com linhas de condução, possui ar condicionado digital, ar quente, limpador e desembaçador, o câmbio SVT com trocas sequenciais aqui na própria manopla, tem piloto automático, airbags frontais, é um veículo de extrema eficiência, você que procura um carro funcional para o seu dia a dia, com câmbio automático, um carro de extrema confiabilidade mecânica, aqui uma ótima opção, é um Toyota Model Yaris, na versão XL, ano 2020, automático, é um carro que está entrando em nossa modalidade direct, um sistema de facilitador de negócios, entre particulares, para você que tem um veículo para troca, queira financiar, ou até mesmo enviar uma proposta, entre em contato conosco, o telefone é 19-3243-6665, vamos aqui a parte dos passageiros, dê uma olhada no espaço que ele tem a oferecer, apesar de ser um hatch, traz um bom distanciamento entre eixos, confortando bem 5 pessoas, cintos de 3 pontos, encostos de cabeça para todos os ocupantes, vem com entrada Isofix, fixação para cadeira infantil, vamos aqui a parte do porta-malas, meus amigos, antes, para você que quer saber o preço, confira as fotos, obter mais detalhes e informações, nosso site se encontra na parte de baixo da placa, lá vocês serão recepcionados por um de nossos consultores, e traz um bom espaço no porta-malas, tem o protetor aqui, original, possui estepe em estado zero, ferramentas em ordem, esses bancos são bipartidos e rebatíveis, você amplia ainda mais esse seu interior no porta-malas, e você está procurando um hatch de última geração, com uma ótima tecnologia e eficiência, aqui temos um Toyota Yaris XL, ano 2020, veículo muito novo, está à venda aqui na Classificarros, pelo sistema direct, nós estamos na rua Carolina Florenci, número 410, Jardim Guanabara, Campinas, telefone 19-3243-6665. É, meus amigos, essa é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos, e para a loja, vem!